Oi, meus amores! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você conseguir acompanhar todas as novidades e ficar por dentro de tudo. E bora pro vídeo! Eu quero começar mostrando pra vocês uma peça que eu achei maravilhosa, achei perfeita, que é um vestido jeans, um tom clarinho. Olha, meninas, que perfeição! Tá vendo? Ele tem botão do começo ao fim, até embaixo. É um modelo jeans tubinho, que tem a manguinha com elastano. Ó, tem o elástico aqui na manguinha. Tem todo esse detalhe na gola e aqui nessa parte da frente, tá vendo? O vestido tubinho. Esse modelo eu tenho do tamanho P ao tamanho GG. Eu tenho a grade toda, tá? P ao GG. Quero mostrar também esse vestido, também um vestido jeans, que veste super bem, que eu achei muito bonito, muito perfeito. Esse aqui também é um tubinho, tá? Ó, ele tem um botão do começo ao fim. Tem essa manguinha aqui, que tem tipo um franzidinho aqui, como se fosse uma manguinha princesa, mas bem leve. Tá vendo? Um jeans escuro, um jeans bonito. Então, esse modelinho, meninas, eu tenho também no tamanho P ao tamanho GG. P ao GG, tá bom? Quero mostrar também um outro modelo, que é no jeans claro. Que ele também veio muito bonito e veste super bem. Olha, é esse modelo aqui. Ele tem a manguinha desfiadinha. Não sei se vocês conseguem ver. Desfiadinha. Com botões também. Então, esse modelinho, meninas, eu só botei no tamanho M e no G. Esse clarinho, M e G, tá bom? Quero mostrar também um modelinho jeans, também, porque jeans tá super em alta e veste muito bem, né? É muito confortável. Ó, esse modelinho. Ele já tem uma golinha aqui. Tá vendo? Tem alguns botões e dois bolsinhos na frente. Esse modelinho, meninas, fica legal pra vocês usarem com tênizinho, sapatênis, sapatilha, né? Fica bem legal. Fica bem esporte. Então, esse modelo eu tenho do tamanho P ao tamanho GG, tá? Esse modelo com golinha, tamanho P ao GG. Quero mostrar também esse modelo, que é um modelo que eu trouxe da outra vez, só que no jeans claro. E agora eles fizeram a lavagem escura. E eu achei que ficou bem bonito. Esse aqui é um jeans que ele é mais levinho. Ele é fino, né? Mais fino. Mas ele veste muito bem. Quem comprou do outro clarinho, amou. Tá vendo? Ele tem tipo um babadinho na barra. Tá vendo? Ele tem essa parte de trás aqui com zíper, ó. Tem até embaixo a parte de trás. Tá vendo? E os botões na frente. Então, esse modelinho eu também tenho do tamanho P ao tamanho GG. Veste super bem. Vocês vão amar. Vou mostrar também pra vocês esse modelinho, que eu até mostrei ele agora há pouco no jeans claro, mas ele veio no escuro também. E veio nos tamanhos P, MG e GG. Ó. Tá vendo? Também tem o desfiadinho na manga. Desfiadinho na manga. Os botões na frente. Veste muito bem. Ele fica legal pra usar com sapatênis também, viu? Fica bem bonito. Esse modelo aqui, um modelo jeans também, um modelo de reposição, que veste muito bem. Eu até consegui, né, separar um pra mim. E eu adorei. Eu amei ele. Desfiadinho muito bem. Ele tem bolsinho. Tem aqui essa cordinha em jeans mesmo, que você consegue regular. Se você quer deixar mais soltinho, mais apertadinho, você consegue regular. E atrás, ele tem esse botãozinho aqui, tá? Então, esse modelo, meninas, eu tenho do tamanho P ao tamanho GG, tá? P ao GG. Esse é um modelo que saiu muito rápido da outra vez. Um modelo muito procurado. Então, se você gostar, você já tira um print, já manda pra mim que eu já confiro se tenha disponível a peça e tenha disponível a peça pra você, tá bom? Tem esse outro modelo no jeans, que eu gostei demais, meninas. Como é difícil pra quem é vendedora. Ó, é um vestido mid jeans, mid godê. Ele tem os botões na frente. Só que esse modelinho, eu já trouxe da outra vez, só que ele não tinha o cinto. Esse já vem com o cinto. Tá vendo, ó? Esse modelinho, ele vem com o cinto jeans. Então, ele veste muito bem. Fica muito bonito, meninas. Ó, então, esse vestido, ele acompanha o cinto, tá? Então, esse modelinho, eu também tenho a grade. Eu tenho do tamanho P ao GG. P ao GG, tá? Quero mostrar também pra vocês um outro modelo no jeans, que eu já trouxe dele. Inclusive, agora é reposição. Olha. Olhem que perfeito. Tá vendo? Esse aqui, ele já tem botão até embaixo, tá vendo, ó? Na parte da saia. Ele é um pouquinho mais rodado do que esse que eu mostrei anterior. Tá vendo? Então, esse modelinho, eu também tenho do tamanho P ao GG. É só vocês me confirmarem, tirarem o print aí, me mandar. Dá item nessa peça. E eu já confirmo pra vocês, tá bom? Quero mostrar também pra vocês um modelinho, que eu já trouxe, eu acho que umas duas vezes, porque foi um sucesso de vendas, que é um vestido jeans. Um vestido longo jeans. E só que ele só veio no tamanho M. Das outras vezes que eu trouxe, eu trouxe do tamanho P ao tamanho GG. Só que dessa vez só tinha disponível no tamanho M. E eu peguei, porque teve algumas pessoas que me perguntam e eu já não tinha disponível pra vender. Então, eu vou mostrar pra vocês essa perfeição, porque eu amei esse vestido. Olhem. Então, esse aqui eu só tenho no tamanho M, tá, meninas? É um vestido longo. É reposição. Atrás ele tem um zíper e ele veste muito bem. Então, disponível só no tamanho M. Até veste um tamanho P, tá bom? Caso tenha alguém que use P, ele fica bom no tamanho P e no M. Agora, eu quero mostrar pra vocês um modelo de reposição, que eu vendi muito bem. Foi muito procurado. E eu consegui em várias cores e tamanho. Eu até tô com um aqui, é que não dá pra ver direito. Deixa eu mostrar a parte do 5 pra vocês, ó. Tá vendo? Eu não resisti e precisei pegar um pra mim. Ele tem a manguinha, tá vendo? Que lindo. Tem uma manguinha tipo de princesa. Então, vou mostrar pra vocês. Então, esse modelo que eu estou, eu tenho dele no vinho. Tenho no preto. Tenho no telha, ou coral, né, que fala. Que é o que eu estou. Tenho no rosê. Tenho no vermelho. Tenho no amarelo, que eu sou apaixonada. E tenho nesse azul, que eu achei muito lindo. Eu vou abrir esse azul pra vocês verem, porque não tem como ver como ficou no meu corpo na parte de baixo, por conta do balcão. Mas eu vou abrir pra vocês verem como é bonito esse vestido. Esse aqui é outro modelo. Vou abrir o mesmo que eu estou, tá? Porque esse aqui azul é outro modelo. Mas eu também tenho esse azul nesse modelo que eu estou, que eu vou mostrar agora, tá? Ó, tá vendo? A manguinha é manguinha bufante, manguinha princesa. Embaixo ele tem esse babado. Na frente um pouquinho mais curto e atrás um pouquinho mais comprido. Fica bem bonito. Quero mostrar pra vocês um modelinho que eu achei muito fofo, muito lindo. Fica perfeito pra usar com sapatênis, all star. Fica muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês. Olha esse modelinho. Olha que gracinha. São três babados. Aí aqui na cintura vocês regulam. Ou deixa mais justinho, mais soltinho. Tá vendo? Gente, é muito lindo esse vestido. E o tecido dele é maravilhoso, porque é um tecido viscolaico. Então, ele é bem fresquinho agora pro fim do ano. Agora, né? Pro verão. Então, eu acredito que vocês vão gostar muito, porque eu amei. Se eu pudesse, eu ia pegando um de cada. Então, desse modelo eu tenho o vinho. Tenho o preto. Também tá uma gracinha. Preto. Tenho também o rosê, que tá bem bonito, o rosê. Ó, rosê. Então, desse modelinho, meninas, eu tenho do tamanho P ao tamanho GG. P ao GG. Nessas três cores, tá bom? Quero mostrar também pra vocês um modelo que eu trouxe o ano passado. E eu vendi bastante, que é um modelo confortável, modelo que você consegue passear com ele. Você consegue ir pra vários lugares e você vai ficar bem. Você fica bonita, né? Com essa peça. Então, eu quero mostrar pra vocês. Essa peça aqui é um vestido ciganinha. Tá vendo? Também é bem fresquinho. Ó. Na manguinha, ele tem o elástico. E aqui nessa parte de cima também tem. Se você quiser deixar ele no ombro, você consegue. Só que a maioria usa normal assim. Eu uso assim. Eu gosto de usar assim. Cobrindo o meu ombro. Tá, ó. Ele tem o elástico aqui na cintura. Essa cordinha aqui é só pra enfeite, tá? Porque você não consegue regular por conta do elástico. Então, veste muito bem. Esse modelinho aqui, modelo ciganinha, esse na cor lisa, eu tenho o vinho, tenho o preto e tenho o rosê. Então, eu tenho essas três cores, do tamanho P ao tamanho GG, tá bom? P ao GG. Quero mostrar também modelo ciganinha que eu só tenho no tamanho G e GG. Ele veste o tamanho G e GG, tá bom? Então, no estampado, eu vou ter esse ciganinha, que é de listra. Ó, tá vendo? Gente, é um modelo bem fresquinho, viu? Um modelo fresquinho, confortável. Então, eu tenho esse ciganinha tamanho GG, que ele é um tamanho único, tá? Então, eu tenho nessa estampa, que é preto com dourado. Tenho essa estampa aqui, ó. Tá vendo? Que é um verdinho claro. Tenho essa aqui, azul marinho. Também tá legal, diferente, com coraçãozinho. Tenho esse aqui no salmão. Tenho esse aqui cinzinha. E tenho esse na cor off, com listrinha preta. Tá vendo? Então, esses estampadinhos vestem do tamanho G ao GG, tá bom? G ao GG. Quero mostrar pra vocês um modelinho de reposição que eu trouxe da outra vez e as meninas amaram. Foi muito pedido, só que eu não tava conseguindo fazer pedido, né? De reposição. Então, mas aí eu consegui algumas peças. Algumas eu já até entreguei, porque já tava na minha lista. Dá, e chegando você já separa pra mim. E aí, eu já fiz isso. Mas eu ainda tenho algumas peças pra mostrar pra vocês. Então, seria esse vestido longo. Olha que perfeito, gente. Esse eu também não resisti. Eu peguei um pra mim. Então, esse vestido longo, ele tem elástico na parte de cima e tem elástico na parte do braço e na cintura. Tá? Ele tem bojo, mas é um bojo molinho. Se você quiser usar um sutiã embaixo, você consegue. E não fica feio, não fica desconfortável. Até porque eu peguei um desse e eu uso com sutiã. Então, ele fica bem legal. É o tecido viscolinho. É um tecido um pouquinho mais grosso. Ele amassa menos do que o viscose, tá? Então, essa peça, esse vestido longo, eu tenho nas cores. Nesse verde, nesse verde. Tenho nesse laranja. Na outra vez, veio telha. Da cor desse meu vestido. Dessa vez, eles mandaram pra mim nesse tom de laranja, que também tá super em alta. E tenho também o preto. Vendo o preto. Tem o preto. Também tenho, se eu não me engano, uma peça no pink. Só tenho uma peça que não tá aqui agora pra mostrar pra vocês. Eu acredito que eu tenha deixado no carro. Mas eu tenho no pink. Caso alguém se interesse, eu mando uma foto do pink pra vocês, tá bom? No particular. Tem esse modelo de vestido longo, que é de um outro fornecedor, que ele não tem gosto. E o tecido é viscose. Não é viscolinho igual o outro. Tá? Mas ele também fica muito bonito. Ele veste bem. E é bem fresquinho agora pro verão. Então, ele é assim, tá vendo? Ele tem o elástico na parte da cintura. Na manguinha, ele não tem o elástico como o do outro. Mas ele tem o elástico nessa parte de cima. Tá vendo? Ó. Esse aqui é no rosa clarinho com bolinha preta. Tá vendo? Ele tá bem legal. Tá bem bonito. Então, esses vestidos longos, meninas, que eu falei, eles são tamanho único. Então, eles vestem um PM, até um G. Esse modelo desse rosinha, mas num verde. Eu vou abrir pra vocês verem que ele é liso, né? Então, ele é bem bonito também. Esse modelo é o que não tem bojo, tá bom? Então, esse modelinho aqui, ele veste um MG, tá bom? Até um P ele veste. Ele é tecido viscose, tá bom, meninas? Então, eu quero mostrar pra vocês mais um modelinho. Mais um modelinho que é fresquinho, pro dia a dia, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse daqui, ele é um modelinho acinturado, tecido também viscolaicra, um tecido fresquinho. Esse daqui, ele veste GG, tá? Então, eu tenho nessa cor. Tenho nessa cor. Esse de bolinha, no azul. Esse estampadinho. E tenho nesse pretinho, ó. Preto de bolinha, poazinho. Muito legal. Então, esse daqui, ele é um tamanho único, mas ele veste um tamanho GGG, tá bom? GGG. Só que veio deles também no tamanho pequeno. Caso vocês queiram, depois eu faço um videozinho só com esses menores, que no caso veste PM. E aí eu envio pra quem quiser, tá bom? E esses daqui que eu tô mostrando agora, é tamanho GGG. Eu tenho as mesmas estampas, estampas, né? No tamanho P e N, tá bom, meninas? Quero mostrar também um modelinho que eu trouxe o ano passado, que é um modelinho plus. Ó. Ele é um vestidinho também bem fresquinho, tá vendo, ó? Teve cliente que pegou um de cada cor, porque ele veste muito bem, é bem confortável. Tá vendo? Então, esse modelinho eu só tenho no plus, tá? Que veste o tamanho GGG. Então, eu tenho nesse preto, eu tenho no azul, azul marinho. Tenho nesse cinza chumbo, que eu acho bem bonito. E tenho nesse daqui, esse bordô. Ele não chega a ser vinho, tá? Ele fica entre o vermelho e o vinho. Tipo um marsala, uma cor bem bonita. Tenho também esses daqui, que também é no plus. Ó. Que eu já trouxe dele e trouxe reposição, porque ele veste muito bem. Então, ele veste um tamanho GG, G1, tá? Ele veste super bem. Tem bolsinho, é fresquinho, tecido viscolaica também. Então, desse eu tenho nesse preto, um detalhe. Tenho esse marsala com azul e cinza. É, vou ter nessas duas cores, tá? Esse modelo. Agora, vou mostrar um outro modelo, que também é um modelo de reposição do outro ano. Olha. É um modelo midi também, bem fresquinho. Esse aqui já veste um GGG, tranquilo. Ele é bem confortável também, viu? Então, eu tenho no azul, tenho nesse cinza com verde, que eu acho muito bonito. Lindo? E tenho no pretinho com cinza. Tá bem legal, né? Então, eu quero mostrar um outro modelo pra vocês. Deixa eu ver aqui. Um modelo que veste bem. Um modelo lindo. Sou apaixonada por ele. Olha, meninas, que lindo. Ele também é manguinha, bufante. Tem os botãozinhos na frente, só que esse não acompanha cinto, tá? Dele, eu tenho no tamanho GG. Não, eu tenho no tamanho P ao GG. P, M, G e GG. Então, eu tenho nesse verde aqui, clarinho. Vendo um verde bonito. Tenho no telha. Tenho no azul marinho. Não sei se ele tá focando aí. Mas é azul marinho, tá? Tenho no vinho. Tenho no preto. E tenho nesse beijinho. Tá? Então, esse modelinho eu tenho do tamanho P ao GG, tá? P ao GG. Quero mostrar também pra vocês, menina, um modelo de reposição. Então, foi muito procurado, vim de muito rápido. Que seria esse daqui em tule, tá? Em tule com estampa atrás. Não vou abrir porque já tem gente que conhece. Tá? Então, esse modelinho eu tenho no verde, tenho no preto e tenho no vinho. Tenho todas as numerações, tá? Tenho no tamanho P... Não, P não, desculpa. Tamanho M, G e GG, tá bom? Apesar que o M, ele veste um P tranquilo, viu? Veio também o rosê, menina. Desculpa, ó. Ah, eu quero mostrar também um modelo que vocês me pediram muito. Também tô campeão em vendas. Eu vou mostrar essa peça pra finalizar. Ele acompanhou o cinto, tá? Ele é um vestido do tubinho. Olha que lindo, gente. Tem a manguinha levemente, sim, bufante. Só pra dar um charminho. Vem duas cores. Desse daqui, ele veio outras cores. Pra quem já comprou da outra vez, ele veio outras cores. Ele veio preto com branco, veio vinho com rosê. Vou mostrar agora pra vocês, tá? Então, esse aqui eu tenho no tamanho P ao tamanho GG, tá bom? P ao GG. Vou mostrar as cores pra vocês. Não escolherem mais fácil. Então, esse modelo que eu acabei de mostrar, eu tenho no preto com o vinho. Tenho no rosê com o vinho, que também tá legal. E tenho o preto com o branco. Tá vendo? Tá vendo isso também. Bom, meninas, eu vou finalizando por aqui. Agradeço cada uma de vocês que estão me acompanhando, que estão compartilhando, que estão curtindo, comentando. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Um beijo e fiquem com Deus.